Bom, pessoal, a gente tem uma série de simpatias esse mês, mas essa aqui é pra trazer o seu amor de volta. Ou para ter paz, parar de ter briga e encrenca no teu relacionamento, tá? Você vai pegar um prato fundo branco, eu acredito que meio quilo de arroz cru, ó, arroz cru. Essas velas maravilhosas, vermelhas. Uma é uma rosa e a outra é uma maçã. Tudo vela. Você vai escrever o nome, o nome do seu amor, a lápis num papel e o seu nome. E vai colocar aqui embaixo. Você pode perguntar, Marcia, e eu que quero trazer um amor pra mim? Também serve, mas assim, esse aqui é mais pra não ter encrenca e pra voltar o teu noivo, sabe? Aquele noivo que foi embora, aquele marido que te largou. Isso aqui é pra isso, específico pra isso. Põe o nome dele, o teu, a lápis, coloca aqui embaixo do prato, acenda com fósforo. Primeiro esta vela de maçã, depois esta vela da rosa. E você vai pedir, orar dez vezes o Pai Nosso, pedindo pra que Jesus, o arroz aqui, gente, simboliza Jesus, tá? Pedindo pra que Jesus interceda nessa situação da sua vida, pra que ele volte, pra que o amor fique normal, pra que não tenha mais briga, pra que a pessoa amada volte a te procurar. Com muita fé. Isso deve ser feito numa sexta-feira, às dez da manhã ou às dez da noite. Espero que você faça, porque dá, sim, resultado. Um forte abraço. Um forte abraço.